Sacha Meneghel e João Figueiredo estão casados. Os dois pombinhos oficializaram a união no civil no dia 13 de maio de 2021, no Rio de Janeiro. Sacha Meneghel e João compartilharam fotos do momento nas redes sociais. A filha da eterna rainha dos baixinhos escreveu Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado. João Figueiredo não deixou pra trás e respondeu Vou te amar e te cuidar pra sempre. Sacha Meneghel, Zafir Figueiredo e João devem passar a lua de mel na Grécia e prometem, obviamente, cliques apaixonados e apaixonantes. Quer saber de mais detalhes? Continue acompanhando o Descontrole Remoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.